Olá, meus amigos de Queimados, estou aqui eu, Nelson Ferreira, lá da Marapicô FM, estou aqui hoje na Masterprint em Queimados, é isso mesmo, Masterprint em Queimados, produtos de informática, acessórios, consertos de notebook, IP6, é aqui em Queimados, vem sentindo a Casas Bahia, na rua da Avenida Eventério de Oliveira, vereador Marinha Eventério de Oliveira, Masterprint em Queimados, vem comigo gente, vem comigo, tem promoção hoje, hein? Vem, 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 que promoção hoje aqui, olha só, olha só essa belezura, eu quero que vocês vejam essa belezura, essa caixinha de som retrô, num modelo bem retrô, você que gosta daquele modelo de rádio, antigo, que leitejado, antigo, gostosinho, esse aqui já é meu, tá gente, ó, vocês não vão levar isso aqui não, esse aqui é meu, mas olha só, pelo precinho mais barato que vocês podem imaginar, é isso mesmo, essa caixinha retrô que também tem a função de lanterna, é, você liga, a lanterna acende, que muito baratinho, olha só gente, olha só, olha só as funções que tem nessa caixinha, olha só, cartão de memória, entrada USB, controle, bateria recarregável, receptor de três bandas e muito mais, é isso mesmo, FM, AM, USB, cartão de memória, receptor de bandas e muito mais, olha só, que belezura gente, belezura de caixinha de som e por apenas, qual é o valor, qual é o valor, qual é o valor, é, nós vamos lá ver o valor, vem cá, vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo, é isso aí minha gente, olha só o valor dessa belezura, 149 reais, olha só, 149 reais e 90 centavos, e se você falar que é da Marapicu FM, você vai ganhar um desconto, um descontinho legal, por apenas 149,90, você leva essa belíssima caixinha de som, que você vai ficar extremamente feliz, você vai dormir com ela, vai acordar com ela, você vai sonhar com ela e vai levar também no dia que você for para aquela caixinha de praia, concorda comigo? Porque afinal de contas, é muito bonitinha, vem comigo minha gente, estamos aqui na Masterprint em Queimados, na Avenida Vereador Marinha Metélia de Oliveira, bem em frente a Casa de Bahia, é isso mesmo, no Centro de Queimados, produtos de informática, grava ali produção, produtos de informática, você que quer ter a tua live, montar a sua live, seu podcast, é aqui mesmo, você encontra os produtos para montar o seu estúdio, e muito mais, você não pode perder essa oportunidade, vem, vem, vem você também para Masterprint, aqui em Queimados.